É o GH, vamo ver né, vai que dá certo Hoje a lua não saiu, com certeza eu vou pro jet Dois escape, ronca, assusta eu e minha dona sem cap Ela compra minhas loucuras, a mesma vida cê não dura Se eu tropeço me anima, não mora, ela não murmura Tua manta na postura, mostra de fazer fumaça Se eu lembrazo, ela em brasa, nós na brisa é só risada Se eu lembrazo, ela em brasa, nós na brisa é só risada E quem toca o foguetão é ela Eu pulando a vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar E quem toca o foguetão é ela Eu pulando a vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver É o GH, vamos ver né, vai que dá certo Hoje a lua não saiu, com certeza eu vou pro jet Dois escape, ronca, assusta eu e minha dona sem cap Ela compra minhas loucura, a mesma vida sendo dura Se eu tropeço, me anima, não vora, ela não murmura Tu junto, a manter na postura, mostra de fazer fumaça Se eu lembrazo, ela em brasa, nós na brisa é só risada Se eu lembrazo, ela em brasa, nós na brisa é só risada E quem toca o foguetão é ela Eu pulando a vela, calma amor, vai devagar Ela desganha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar E quem toca o foguetão é ela Eu pulando a vela, calma amor, vai devagar Ela desenha na minha cara e acelera Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver pegar Duzentos na reta, quero ver É o GH, vamos ver né, vai que dá certo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado